Tem a folga, ou nos feriados. Aí depende da progressão de pena de cada um. E como é que é feita a conferência? A gente chega, assina livro ponto, chamada, tem diversas chamadas durante o dia. Teoricamente a SUSEP faria a fiscalização do que o apenado está fazendo fora. Mas vamos ser real, não existe. Enquanto tu estavas lá, depois que tu conseguiste a transferência, tu estava lá bonitinho, tinha conseguido licença para trabalhar, sair, etc. Alguém te incomodou? A SUSEP te incomodou? Como é que foi para ti isso? Porque tu fizeste o blog, mas eu não li. Não, incomodou, assim como eu brinco, te comentei aquela questão do Rolex. Como é que é a história do Rolex? Do Rolex. Um amigo da Alida Constituição Civil, o engenheiro Mário Nasi, isso consta o nome dele, disse, olha, eu vou dar um Rolex, como diria o meu amigo Mário Nasi, foi a frase que eu coloquei no blog. E pessoas, o delegado que estava monitorando o meu blog, mandou chamar, localizar o engenheiro Mário Nasi e chamou para a delegacia prestar depoimento, o que ele estava distribuindo Rolex no Miguel Dario. E ele ficou surpreso, que ele achou que tinha sido roubado, uma época, no Rolex, que ele estava sendo chamado para dizer do Rolex dele. Não, era para dizer o que ele estava distribuindo, ele nem sabia que tinha sido citado no blog. E aquele dia que ele foi vendo o blog, que estava lá o nome dele. Sim, mas isso foi o Miguel Dario, depois tu foste para o patronato e tu dissesse que era diferente, o tratamento era diferente. Nunca mais te incomodaram. A SUSEP, não, no patronato SUSEP, foi fiscalizar o meu local de trabalho num horário e não me encontrou naquele horário. Então, comunicaram à diretora do patronato que ele não estava no local de trabalho na hora tal determinada. Tudo bem, foi aperto um PAD, um processo administrativo, e eu fui chamado para esclarecer. Aí só que eles foram no horário do intervalo do almoço, casualmente, que era o intervalo que eu teria para sair, para fazer o meu almoço, cuidar das minhas coisas particulares. E aí foi. Então, como eu digo assim, era um caso específico meu. Tu tinhas uma empresa, então? Tinha uma empresa. E tu ficavas realmente na empresa todo o expediente? É que eu, todo o expediente, o que eu consultoria, uma empresa de consultoria, eu tinha que visitar clientes. Então? Eu saía, não, isso eu podia, eu tinha que justificar. Aí o meu cliente me dava um atestado que eu compareci de horário X a Y naquele dia e hora. Tu disseste que as pessoas, a sociedade discrimina, etc e tal, mas tu usas e tu faz questão de dizer que fui preso. Tá. Vamos ver para ti o que significa e como é que funciona. Para ti. Tá. O Ivete disse assim, fui discriminado. Eu tinha um sócio, eu tinha alguns negócios. Sim, mas aí você já tinha brigado há horas. Não, 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 outro sócio. Outro? Antes, quando eu fui preso, não. Na empresa de consultoria, a gente fazia uns trabalhos em conjunto. Quando eu fui preso, ele disse, opa, você é um ex-presidiário apenado, não me serve como sócio. Isso eu vou me queimar junto ao mercado. Então, por essa questão que eu faço assim, que todo mundo, 167 dias, sabe que tu está preso, tu está fora, circulação da parte de chagas, ou circulando a sociedade, circulando, ele sabe onde é que está o fulano, onde é que está o ciclano. Então, era o comentário. Então, por isso, eu fiz o bloco para colocar que eu estava preso e todos, a sociedade sabe o motivo, tá, que eu estive preso. Então, ali não houve problema. Mas algumas pessoas discriminam. Entre ficar do meu lado do meu sócio, optaram pelo meu sócio. Que o nome era mais forte, o sobrenome era mais forte. Então, essa é a questão de discriminação. Imagina eu, fui discriminado. Imagina um apenado pobre, que mora numa vila e coisa. Qual é o tratamento? A discriminação dele. Por isso que a gente trabalha com a reinserção social de apenados. Pois é, a discriminação depende também do artigo, que é o artigo que predomina das pessoas que tu encontraste no patronato. Ah, todos. Vamos dizer assim, todos, em geral. No momento, eu com o meu artigo 139, 140, em julho, fui discriminado. Imagina aquele que é assaltante de banco, ou... O que predomina, que tipo de pessoas tu encontraste, que tipo de... Encontrei de todos. De crime, entre aspas. Ninguém cometeu crime, parte do princípio. Ninguém cometeu crime, tá? Isso é o princípio. Eles estão lá injustiçados. Todos, todos. Normalmente injustiçados. Porque a namorada caiu da sacada, por exemplo, se não foi empurrada, caiu da sacada. O outro, ele estava chegando, foi pedir uma informação, aí tentou agredi-lo, então ele deu um tiro para reagir, coisa assim, tá? Então, todos têm uma pena, tá? Um artigo. O que eu vi, a grande maioria quer voltar, quer cumprir a sua pena e voltar à sociedade. Mas a própria sociedade que o discrimina e não deixa de retornar. Isso é uma grande, eu desculpe o termo, é uma grande burrice nossa na sociedade. Se a gente deixa ele no presídio central, ele naquelas condições subhumanas, o que você está usando, medindo? Não, eu uso no bolso, como estava aqui no bolso agora. Se um colega vier me assaltar, eu digo, ó, meu colega, vamos nos respeitar, nós somos colegas e mostra a identidade. Autorização para prestação de trabalho externo. Genial. Eu uso, e aí já aproveito e dou um cartãozinho, ainda fui preso. Pois é, eu estou achando que isso aqui dá um certo charme. É, utilizei o marketing todo, sou marqueteiro, utilizei o marketing já para fazer o cartão, tudo, essa questão. O marketing, tu vê assim, é uma madeira o cartão aqui, ó. É como se fosse uma caixa de tomate, com as letras, fui preso, escrito a carvão, tá? Esse é o detalhe, assim. E aqui no fundo, não aparecem as grades da cela. O apenado, quando entra no sistema, está tudo ruim. Passa pela fui preso, já tem o azul do horizonte. No papel timbrado que aparece bem, essa questão. E eu digo assim, o apenado não tem que ter vergonha. Você já tem algum resultado, você já pode contabilizar, assim, atendir tantos apenados, recuperei tantos apenados? Não, de recuperar, eu vou te ser sincero, eu não tenho essa estatística, mas de atendimento nós temos, tá? Nós temos, assim, vamos dizer assim, um atendimento de 10 a 30 pessoas por semana, via telefone e blog. O nosso, a previsão, quando abrir a sede, uma área de atendimento, uma média de 100 pessoas por dia. Mas você está falando tanto nessa tua sede, só que quem é que vai dar aula lá na sede? Não é mais fácil para eles terem aula lá no Senai, lá não sei aonde? Não, mas ele precisa ser selecionado, ele precisa ter um local para serem entrevistados, para encher todos os requisitos, a documentação que o Senai exige, tá? Você tem um local, aí vai ser feito os encaminhamentos. Que não adianta eu ir fazer o atendimento itinerante em cada presídio, tá? Não vai funcionar, então isso tem que ter. E além do apenado, tem a família para ser atendida. A família aqui, do preso, regime de sistema fechado. Normalmente quem cuida a vida deles é a família. Então para dar o atendimento da família. Nós fizemos um projeto, lá da nossa sede, seria assim, contemporâneo, moderno, paredes de massa corrida, forro de gesso, ar-condicionado. Ser totalmente atendidos, diferente do que eles são atendidos hoje. Ou eles são atendidos nos albergues, ou nas cadeias, nas casas, de pé, ou a família é atendida assim. Porque a Defensoria Pública não tem estrutura. Que credenciamento vocês têm para que esses apenados sejam autorizados a fazer uma visita para uma entrevista com vocês e para eventualmente serem encaminhados por vocês. Como é que é essa ligação de vocês com o sistema? Nós temos uma autorização do juiz da Vale de Execuções Criminais, a Vale de Execuções, esse convênio. Firmamos um convênio com a Vale de Execuções Criminais, que nos autoriza a manter o contato com o apenado e esse encaminhamento às entidades, com a supervisão elógio da SUSEP. Então, nós temos esse convênio com o juiz, com o judiciário. E temos o apoio do Ministério Público também, quanto a isso. Tá, e quantas são as casas de... como é que você chama de... De albergues? É. Albergues deve ser... no Estado são umas 30, mais ou menos. Tá, no Estado. No Estado. Mas vocês vão atender Porto Alegre ou vão atender o Estado? Não, a ideia é atender o Estado, tá, mas inicialmente, tá, com o pé no chão, Porto Alegre, grande Porto Alegre. Aí tem as casas de Porto Alegre, tem de Viamão, de Canoas, charqueadas, nessa grande Porto Alegre. Tá, vai até Novo Hamburgo, por primeiro momento. E futuramente, indo a outros. E felizmente a construção civil está em alta, então temos colocação para muita gente especializada. Temos colocações, isso. Até terminar a obra do Beira-Rio, né? É verdade, é verdade. Já que a arena está pronta, vai falta construir o Beira-Rio. Qual é o teu time? Eu e o Grêmio. Então, seja feliz lá na arena. Muito obrigada pela tua presença aqui, olha, sucesso para o teu trabalho, tomara que dê certo isso, tá? Eu te agradeço, Ivete, de estar divulgando a Fui Preso e mudando, tentando mudar a cabeça da nossa sociedade para receber o apenado de volta. Qual é o endereço eletrônico? É www.fuipreso.com.br Ah, tá sim. Qualquer coisa do Google, Fui Preso, tem que clicar ali. Ok, muito obrigada e sucesso. Obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.